Fala pessoal, sou o professor Rodolfo Zanin, sou professor de futsal da Secretaria de Esporte e Lazer da cidade de Lorena. E dando sequência às nossas videoaulas semanais, na aula de hoje nós iremos conversar um pouco e teremos uma atividade demonstrativa sobre o aspecto defensivo. Nas duas últimas aulas nós trabalhamos sobre condução de uma forma mais simplificada e condução mais drible de uma forma mais complexa, beleza? E nessa aula nós falaremos de marcação, uma coisa que o brasileiro gosta pouco, que é marcar. Nós brasileiros gostamos mais de atacar, né pessoal? Mas vamos lá. Marcação, quais são os princípios básicos de uma boa marcação? O atleta tem que estar com o corpo equilibrado, por quê? Se ele não estiver com o corpo bem equilibrado e numa posição estável, ele facilmente será driblado ou deixará a bola passar através de um passe, beleza? Ele deverá aproximar do portador da bola, não dá para se marcar de longe, ele deve aproximar do portador da bola uma aproximação para dificultar a progressão do portador da bola no espaço e também, além do equilíbrio, da aproximação, o método de abordagem, que é o que nós vamos ver no vídeo a seguir. Existem dois métodos. Quando o atleta tem o pé bom para o meio da quadra, nós marcamos lateralmente. Lateralmente, nós abaixamos, virando o corpo de lado, tirando a parte central da quadra, fazendo com que o atleta ou faça o passe para trás ou jogue para profundo. E outra coisa importantíssima, que quem falava era o grande treinador Ferretti, que a linha lateral e a linha de fundo é amiga da defesa, ou seja, então eu tenho que induzir o adversário a jogar para a linha lateral. E quando o atleta está com o pé dominante para fora, quase com o pé dominante para fora, ou seja, em uma situação ele está com o pé próximo da parte central, para meio, com o pé bom para meio. Em outra situação, ele está com o pé dominante para fora. Nós vamos abaixar, como disse, e marcar o atleta de frente. Teremos uma atividade para exemplificar tudo isso que eu falei. Método de abordagem, aproximação e o equilíbrio corporal. Outra situação, existem subprincípios de marcação, subprincípios de subprincípios também. Eu só elenquei esses três primeiros básicos. Beleza, pessoal? Nós faremos esse tipo de atividade por três séries de dez repetições, para que a gente automatize esse movimento. É válido ressaltar que também, durante a marcação, a gente pode usar os braços. Não utilizando, fazendo carga, mas para, às vezes, interromper uma corrida. O que seria isso? Colocar o braço no adversário. Beleza? Então, vamos lá para a video-demonstração. Vamos lá para a video-demonstração. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Marcação é um assunto importantíssimo. Nem sempre todo mundo gosta, mas é essencial. Beleza? No próximo vídeo, teremos um educativo sobre o método de abordagem. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Secretaria de Esporte e Lazer da cidade de Lorena, junto com você. Até mais. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri